Tenho aqui uma grande incógnita The Rising of the Shield Hero 3 a terceira temporada de The Rising of the Shield Hero e agora a pergunta é será que vai estar ao mesmo nível da primeira temporada ou vai estar ao nível da segunda temporada? Essa série anime vai estrear dia 6 de outubro exatamente a segunda temporada com muito atrás esta é a minha opinião vocês deixem aí embaixo nos comentários o que acharam mas definitivamente a segunda temporada de The Rising of the Shield Hero parecia quase ali um recapitular, um resumo ou voltar a contar a mesma história com ligeiras diferenças do que vimos na primeira temporada não gostei aquela tartaruga em 3D CG foi extremamente questionável estou muito curioso de perceberem qual vai ser o caminho que eles vão levar com a história porque na primeira temporada vimos eles assaltarem eventos na novel vimos eles a puxarem personagens para a história personagens que só aparecem muito mais tarde na história da novel por isso eles não estão a seguir eles estão a começar a afastar-se aqui um bocadinho do material de origem ou pelo menos a saltar etapas e a mudar a ordem dos acontecimentos por isso estou muito curioso para saber o que é que eles vão fazer e muito sinceramente espero que seja um regresso de The Rising of the Shield Hero ao tempo áureo da primeira temporada esta é aquela série anime isso é cá e inicialmente eu não dei grande oportunidade ao anime mas depois lá está vocês aqui no YouTube nas nossas lives acabaram por me convencer a ver a dizer que estava bem eu acabei por ir ver e gostei muito por isso agradeço já a vocês por me incentivarem a ver e eu acabei por gostar a segunda temporada lá está para mim foi uma desilusão claramente não estava nem de perto nem de longe ao mesmo nível da primeira temporada e deixem ora nos comentários o que é que acharam da segunda temporada vão ver esta terceira temporada Deron Drop The Rising of the Shield Hero vão ver quero saber a vossa opinião o que é isso? eu acabei de ver